Pois é, você não leu errado, estou jogando em primeira mão com vocês o novo jogo da Islendrina Returns of Islendrina ou Retorno da Islendrina Infelizmente isso não é um jogo oficial do developer e sim uma fangame Mas só de eu ter entrado aqui e configurado os controles para mim estar jogando com vocês Eu vi que está um pouco idêntico a alguns outros jogos que eu trouxe aqui no canal para vocês de Islendrina Então bora jogar, tem aqui o menu que dá para a gente escolher a dificuldade Neste vídeo eu vou estar jogando no normal, então bora meus amigos, só bora Vocês tinham comentado para mim aí também que tinha lançado essa fangame Eu sou inscrito em vários canais de desenvolvedores de fangame, de mods Então eu já estava sabendo, mas muito obrigado mesmo por vocês terem comentado aí Tá meus amigos, isso aqui eu sei que eu tenho que fazer Primeiro porque eu vi lá no canal do desenvolvedor, né meus amigos E segundo também porque, né, eu abri aqui para configurar o controle com vocês Meus amigos, tá, a fangame é bem escura, viu E cara, a mãe da Islendrina está aqui, será? Eu não sei, eu real não sei Tá, isso aqui What? Caralho, a mãe da Islendrina aranha está aqui, velho Eu falei mãe da Islendrina está aqui, é lógico que a mãe da Islendrina está aqui, né mano Mas será que ela está em forma de aranha, velho Tá, eu tenho que achar oito livros, né, parecendo aquela outra fangame que eu tinha trazido Para vocês aqui no canal Cara, eu não gosto de jogar os jogos da Islendrina, velho Porque eu me assusto, cara Eu jogo jogos de terror e não gosto de levar sustos Bem, eu... Nossa Que que... Que que está acontecendo? Cara, de jogar jogos no emulador, velho É um pouco ruim Ai! Eu falo para vocês... Que que é isso? Eu falo para vocês, mano Ela está aqui ainda Sai daqui, moleque Eu falo para vocês, mano Fica bugando... Caramba! Fica bugando os controles, velho Pera Deixa eu arrumar aqui Baixar um pouco mais, porque está bugando Está tacando aqui, meus amigos Está tacando aqui Pera Assim, ó Aí não buga Eu espero, né Eu espero não bugar agora Tá, cadê... Aonde que eu estou, velho? Tudo escuro? Eu estava olhando para o teto, certeza Mas que... Mas... Vou deixar aqui, ó Aí, melhorou Caramba, velho Vocês estão vendo o making-off do vídeo, né Meus amigos? Porque eu não estou escondo... Ah lá, não quer virar Nossa, sacanagem, velho O ruim dessas fun... Ai, meu Deus O ruim dessas fungames é isso, mano Quando começa a bugar Cara Eu até agora não sei, tá Isso aqui eu sei que está em alguns jogos do developer, né Esse... Cara Pera aí Primeiramente Deixa Deixa eu jogar aqui, ó Com o mouse Porque aí não buga Ah, é só eu passar por cima Beleza Mas eu não sei o que é esse negócio aqui do meu lado aqui, ó Eu não sei se está debaixo da facecam E que lado que está a facecam, tá Mas... Eu não sei o que é esse negócio aqui, ó O que é? Comentem aí se vocês sabem Ai Eu não joguei muitos jogos da Slendrina, né Então eu não sei, cara Se você é fã aqui do... Dos jogos que eu trago aqui no canal Tu já deve saber, né, velho Mas acho que isso aqui é... Caramba Que que é isso? Eu ia falar agora, né Que eu acho que aquilo ali é minha vida, velho Morri Caramba, velho Beleza Metade do vídeo já foi eu tentando arrumar o controle, né, mano Beleza Vamos Continuar aqui, né Como se nada tivesse acontecido, né, meus amigos Porque eu não estava esperando que ia ficar bugando desse jeito, né, velho Ok Tá, eu tenho que encontrar os livros e escapar, né Eu tenho que encontrar oito livros e escapar, beleza Isso aqui já é easy pra gente, né, mano Escapar, velho Por que que tem essa aranha aqui, velho Será que a mãe da Slendrina, formato de aranha, tá aqui, mano Os jogos da Slendrina não dá pra gente agachar Agora que eu percebi, tá Porque todas as fangames que eu trouxe aqui no canal da Slendrina Não dava pra agachar Uh, rapaz Não dava pra agachar Então A gente está sentindo um pouquinho de diferença, né, meus amigos Olha que bicho feio do cacete, velho Slendrina, tu é desprevida da beleza, hein Sinto muito em te falar, minha filha Tu é desprevida da beleza Quando Deus te criou ou o diabo, também não sei, né, mano Mas quando um dessas duas entidades te criou, meu, minha filha Olha Judiou, hein Judiou Cara, eu não estou enxergando quase nada aqui Juro pra vocês E tá no máximo o brilho, viu Caramba, tá, eu vim daqui, né Tá, eu já estou com dois livros Ah, tá tranquilo, tá tranquilo, cara Tranquilo, mano Tá tranquilo, eu não sei nem pra onde que eu estou indo Eu só estou indo Pra cá pra trás tinha mais portas, né, velho Pra cá pra trás tinha mais portas, mano Vou voltar, velho Espero estar voltando pro lugar certo, né Porque Nem eu sei onde que eu estou indo mais Tá, eu tinha vindo daqui, né Tá, e pra cá tinha mais portas, né, mano Porque aqui eu abri uma porta Ok Aqui tem porta? Aqui tem porta, mano Já abri essa porta aqui já Ah, foi da onde que eu vim Aqui foi da onde que eu vim, né, velho Uh, tem mais um livro aqui, ó E eu não tinha visto esse livro, hein, mano Uh, rapaz E tem mais uma porta aqui, ó Que eu também não tinha visto Que isso? Hum, uma engrenagem Beleza, cara Cara, a Slendria não tá... Será que eu coloquei... Nossa, acho que eu coloquei no fácil Se querer, hein, velho Uh, mais um livro GG, mano Caramba, a Slendria não tá aparecendo Será que eu coloquei no fácil, velho Se eu coloquei, me desculpem Que eu não prestei atenção, cara O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Pra vocês aí vai tá mais fluido, né Pra... Caramba, é só eu falar, velho Pra vocês aí vai tá mais fluido, né, mano Caramba, onde que eu uso isso aqui? Que susto Caraco Cês viram isso? Caramba, eu falei pra vocês Que a mãe da Slendrina Tá aqui com forma de aranha, velho Essa mulher tá nos perseguindo, mano Cara, eu tô pensando em trazer mais... Poxa vida, mano Eu tô pensando em trazer um pouco mais De jogos da Slendrina aqui no canal Porque eu não conheço muito A história da Slendrina Não joguei todos os jogos da Slendrina Acho que só a Slendrina é selado Que eu joguei aqui, né, mano Aqui eu vim Aqui eu não sei se eu vim O que que é isso aqui? Não dá pra abrir, dá pra interagir Dá pra fazer nada Poxa vida, sai daqui, Slendrina Aquilo ali é minha vida mesmo, velho Aquilo ali não pode acabar não, mano Tá, isso aqui eu acho que eu vou usar Pra levantar O quê? Sai daqui, Slendrina Isso aqui eu acho que eu vou usar Pra levantar esse portal Cês viram isso aqui, mano Não, 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 senhora Nossa, mano Eu acho que Os outros quatro livros que faltam, velho Vai tá Vai tá Lá com a mãe da Slendrina, velho Não, sai daqui Caramba, velho Tá, mas eu não sei onde que eu tenho que ir não, cara Que que é isso aqui, mano Isso aqui Não dá pra interagir, velho Não dá pra interagir com isso aqui, não, mano Isso aqui tá à toa aqui, velho Cara, eu real não sei o que eu tenho que fazer, mano Eu não vi a gameplay Puta merda, velho Eu não vi a gameplay no canal do desenvolvedor, não, viu, gente Eu só vi o iniciozinho só Que ele tinha pegado a chave Só isso Caramba, velho O que que eu tenho que fazer Isso aqui certeza que é pra levantar aquele portão, velho Mas aonde que eu uso isso aqui Oxi Tá bom então, né Oxi, aonde que eu uso isso aqui Agora eu aumentei mais o brilho Quero ver agora eu não enxergar Mas mesmo assim eu não tô enxergando também, né, velho Aqui eu não vim Olha lá Sai daqui, Slendrina Sai daqui, Slendrina Sai Caramba, eu tô achando que se eu ficar perto da Slendrina eu morro, hein Caramba, Slendrina Você vai me matar, minha filha Cacete, mano Pra cá eu não tinha vindo, não Ó, pra cá é novo Pra cá Caramba, eu não tô olhando pra você, minha filha Uh, pra cá eu não tinha vindo mesmo, não Uh, rapaz É aqui mesmo, ó Que isso Tá porra, mano Que bicho feio as duas, velho Mocorenga aqui Sai daqui Sai Sai Tua mãe é bonita Sua mãe é linda, maravilhosa Pegaria ela e você Nossa, eu vou morrer Eu vou Sacanagem, velho A gente tava quase completando, mano Na hora que a gente descobriu O item A gente morreu, velho Olha lá, volta pro fácil, mano Sacanagem Eu não sabia, cara Quantas plays será que a gente vai ter que fazer Até a gente zerar esse jogo Porque eu quero zerar, mano Não quero ficar fazendo 500 vídeos só dessa fangame aqui Tentando zerar, não, cara Aqui a gente é material bruto Aqui a gente faz E zera de primeira, mano Que a gente não precisa ficar enrolando, não, velho Caramba, velho Sério Que slendrina corna, mano Tô zoando Tô zoando Fica na paz Fica na paz aí, slendrina Ih, rapaz Eu não tô com o negócio agora Eu não faço ideia de onde que o negócio esteja, velho Olha, aqui que eu tenho Uh, tem um livro aqui Sai, slendrina Sai Pega o negócio, Ryus Pega o livro Peguei Sai, ó Apareceu na minha frente Saiu da minha asco Apareceu na minha frente Você tá de sacanagem com a minha cara, né Minha filha Brinca não, minha Brinca não Saiu o livro aqui, ó Caramba, eu tô com um livro Aquela hora eu tinha conseguido quatro Dois 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 Vai atrás de macho Cacete, sai daqui, slendrina Eu vou ter que olhar pra baixo, né Caramba, velho Slendrina tá feroz Eu tenho que ficar olhando pra baixo Quando eu passo perto dela, velho Ah, pra cá eu não vim, hein, mano Ah, será que é pra cá que vai tá aquela Engrenagem, velho Uh, rapaz É aqui mesmo Falei pra vocês, mano Falei, não falei E de brinde ainda tem um Um livro, velho Essa chave aqui que eu tô aqui, mano Será que é a chave que eu vou fugir, velho Porque eu tô abrindo um tanto de porta Até agora eu não perdi essa chave Eu acho que é, hein, mano Eu não tenho certeza disso Mas eu acho que é, hein, velho Ué, eu não tinha vindo pra cá, né Meu Deus Puxi Só listou que esse fone aqui não é estouradão, mano Porque se fosse estouradão eu tava dando uns berros aqui já Acordando a vizinhança inteira Sai daqui, Slyndrina Sai daqui, Slyndrina Sua corna Sai, Slyndrina Nossa, ela tá aparecendo na minha frente, mano Quatro é de macho, Slyndrina Num lugar sem saída de... Eu falei pra vocês, mano Caramba, velho Eu falei pra vocês Que eu não sabia nem onde que eu tava indo, mano Eu falei, não falei? Cacete, velho Onde que eu tô indo? Gente, eu não sei nem onde que eu tô Faço ideia Da onde que eu tô Tem que ter Tem que ser, né Tem que ser Ah, aqui, ó Sabia, mano Sabia que eu tava perto Eu tô olhando pra baixo Não vem não que eu tô olhando pra baixo, Slyndrina Não vem que essas pessoas Brincadeirinha não Morrer não, mano Não posso morrer não, velho Tô perto de zerar agora Tô perto de zerar Falta mais Três livros Pra gente zerar Cara, se eu fico segurando Eu não tô olhando Eu não tô olhando Vou passar assim, ó Pronto Catei, Slyndrina Ok, agora eu só preciso achar Onde que tava Ai, meu Deus Abri Era isso mesmo, velho Nossa, agora vai ferrar muito, hein Caramba, muda os O que que é isso aqui? Um pé de cabra Nossa Ai Gente, tô tudo arrepiado Gente, olha ali a Ângela Tem um livro aqui, ó Gente, ela não tá na forma de aranha dela, não, né Olha lá Caramba, ela anda com os braços mexendo Ela anda mongona, velho Ai Ai, meu Deus Eu tô com medo Caraca, mano Ela parece a Gwen, velho Eu nunca joguei um jogo com ela Ai, ela me viu Ai, ela me viu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Sai daqui, Slyndrina Nossa, eu tô tudo arrepiado Não parece, mas eu tô tudo arrepiado Não vou levantar o braço Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô tudo arrepiado, cara Vou pra cá Isso aqui dá pra mexer, cara Fala pra mim que dá pra mexer Ai, não dá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa senhora Saída É aqui mesmo a saída, mano Nossa, eu tô perto Eu só tenho que achar mais uns Dois livros, dois livros Nossa senhora, se eu achar dois livros eu fujo Nossa, eu tô voltando Caramba, eu preciso só mais de dois livros, velho Se eu achar dois livros eu fujo Sai da... Sacadela Nossa, Eslendrina Assim não, assim você me quebra Ó, tem uma porta aqui que a gente não Nossa, me fala Mano Mano Que... Cara, eu não tava esperando Eu real não tava esperando isso Eu juro pra você Mano, eu tô todo arrepiado, velho Mano, esse vídeo vai ficar com 40 minutos só de eu tentando zerar A mãe da Eslendrina, velho Que susto do caramba, velho Que susto do caramba Eu vou diminuir aí na edição pra vocês, mano Mas... Caramba, velho Que susto, cara Eu juro que eu levei um susto Ó, tem um livro ali Parece que a gente nasce em lugares diferentes A gente não nasce sempre no mesmo lugar, né, velho Eu acho Tá, pra cá eu já peguei, já Pra cá a gente vai pegar Sai, Eslendrina Pra cá a gente vai pegar a engrenagem Isso E a engrenagem muda... Ah, mano A engrenagem ali Nossa, eu já pensei que a engrenagem mudava de lugar, velho Aí eu ia ficar pistola Eu não passei perto... Ah, tá Eu pensei que eu tinha passado perto da engrenagem, velho Faltava pouco pra gente zerar, hein, mano Tá, mas essas coisas acontecem, né, velho Nem sempre... Caramba, Eslendrina Eu já falei pra você não ficar parecendo as minhas costas, mano Porque eu não curto isso, velho Caramba Tem duas Tem a mãe da Eslendrina aranha E a mãe da Eslendrina normal, velho Será que eu vou encontrar a mãe da Eslendrina em formato de aranha também, mano? Espero que não, né, velho Espero que não Faltou só dois, mano E tinha uma porta com uma chave Cês viram, mano? A porta com a chave, velho Eu não sei Eu não sei como que a gente vai fazer pra... Pra ir lá não, velho Aqui parece ser outro lugar Tava achando que era no lugar que a gente spawnava Mas não, é outro lugar Será que a mãe da Eslendrina escuta esses barulhos, velho? Eu não sei se ela é surda Porque ela pode ter puxado pra Gwen, né? Ou Para o Grandpa Que é o pai dela Eu nem sei se o Grandpa é pai dela, velho Deve tá falando bobagem Não sei porque que faz esse barulho E eu nem levo susto Tá, pra cá deve ter livro Essa Eslendrina... Pra cá tem o presentinho que é a Eslendrina também Pra encher o saco, né? Uh, falei, ó Falei, mano, ó Cara Sério Sério Não dá, né, velho? Não dá, não dá Quatro livro Falta só mais dois Um eu já sei que tá ali com a mãe da Eslendrina Um eu já sei O que é isso aqui? Tinha alguma coisa aqui na parede Eu juro pra vocês que eu vi alguma coisa ali na parede, velho Cara O ruim é porque Eu me perco muito fácil em labirinto, velho Eu não sirvo Pra estar em um labirinto, cara Eu me... Eu me perco muito fácil em labirinto, velho Caramba, mano Eu nunca tinha jogado um jogo com a mãe da Eslendrina Sério Eu preciso muito jogar Os jogos da franquia da Eslendrina, velho Pra mim Conhecer um pouco da história, né, velho Cara Eu nem sei pra onde que eu tô indo Real Agora eu tranquei Caramba Que Eslendrina Ah, mano Eu perdi todo esse tempo e era pra cá que eu tinha que vir Que Eslendrina corna, mano Caramba, eu vou morrer Eu vou... Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, mano Não tem livro aqui, não Falta só mais dois Três... Três livros, velho Dois Tô achando que eu tô com cinco Aqui um livro, aqui, ó E aí que tinha livro pra cá Agora a Eslendrina vai... Não Agora a Eslendrina não apareceu aqui Aqui, mano Eu só tenho que tomar cuidado com a velha Mocorenga Agora que é a mãe da Eslendrina, né A gente só tem que tomar cuidado com ela Ó, meu Deus Sai, Eslendrina Cara, se ela pegar a gente A gente vai de F rapidinho Olha ali, olha ali Olha ali Olha, olha Ai, que susto Assim não dá, né Onde que eu tinha visto o outro livro? Nossa, eu não sei nem onde que a mãe da Eslendrina tá Nossa, que velho É uma corenga do cacete Sai, Eslendrina Piroto do cacete Ai, ai Ai, ai Ai, ai 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 Meu Deus Help me, please Meu Deus A velha Mocorenga tá atrás de mim Meu Deus Eu tô todo arrepiado, velho Aqui o pet cabra Me dá o pet cabra Sai Capeta infantil Ai, meu Deus Sai, Eslendrina Para Para Que que é isso, mano Como que essa velha apareceu aqui na minha frente, velho Olha isso aqui Os pelos subindo Ah não, velho Ai, não dá, mano Falta só dois livros Eu sempre morro Para essa desgraçada, velho Meu Deus Eu vou a última play, cara Não, eu vou a última play, mano Que Olha isso aqui Eu tô todo arrepiado Os pelos subindo e tudo, velho Que merda, mano É só nessa parte da mãe da Eslendrina Que eu me arrepio todo Caramba, velho Que Mulherzinha do cacete, velho Saída Tá, mas eu não quero ir para a saída Eu quero abrir isso aqui, velho Como que eu abro isso aqui, mano? Agora eu não achei o pet cabra Aí fica foda também, né? Porque a Eslendrina tava bem onde que eu precisava olhar, velho Porque vai que ali, eu não ia ali, né? Mas também não tinha Ui, tem uma outra Eu nunca quero saber que tinha uma outra porta aqui, velho Ah, não vai me dizer que aqui tem um pet cabra Ah, mano, você tá de sacanagem com a minha cara Que agora eu não achei o pet cabra Aquilo ali Faça ideia Caramba, velho Agora não aparece o maldito pet cabra, velho A mãe deslendrina escuta isso aqui Real, não sei, gente Eu não sei se a mãe deslendrina escuta isso aqui Se ela escutar Nossa Que susto, velho Meu Que susto do Vou morrer Que susto do caramba Cara Eu tô todo arrepiado E eu nem estou zoando Nossa, e aquela porta lá, velho É uma dinamite, mano Caraca É uma Vai me falar que eu vou usar isso aqui na porta Caraca, mano É uma dinamite Dinamite não Granada Caraca, mano Vai me falar que eu vou usar isso aqui na porta Será que eu tenho que dropar? Isso mesmo Não é Oxi Oxi, oxi Ui What the fuck Não é isso aqui, não? Não Uai, gente Faça ideia O que que eu tenho Caraca, mano Eu não sei Não é isso não Será que eu tô fazendo errado? Tô fazendo errado, né, velho Não é isso não, velho Caramba, o que que Não é isso não, mano Nossa, não vai me dizer que eu vou E eu vou Eu não entendo Eu real não entendo Como que essa velha apareceu aqui, mano Eu não sei Eu real não sei, meus amigos Se você quiser que eu trague novamente Essa fangame aqui Vocês vão ter que deixar muito like, mano E comentem aí pra que que serve a granada Porque eu real não sei Eu pensei que eu ia usar na porta, meus amigos Mas é isso, tá? Vejo vocês no próximo vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Vejo vocês no próximo vídeo Falou E fui E se inscrever no canal E sempre